O projeto Nossos Olhares foi criado com o objetivo de dar voz a nós, jovens. Essa ideia se ajuda a necessidade de adolescentes e adultos entenderem esta fase, mas também compreenderem que assim como todos fazemos parte da sociedade. Aqui abrimos um espaço para falar imensamente de temas como bullying, inclusão, sexualidade, racismo, igualdade e entre outros temas de interesse da sociedade. Aqui tanto a minha voz quanto a sua pode ser ouvida. Essa é a nossa opinião. Essa é a nossa forma de ver o mundo. Esses são os nossos olhares.